Faço a palavra de novo à Thalita e à Moira para falarem um pouquinho sobre o curso. Obrigada, Carla. Pronto. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho do curso de farmacovigilância. Esse curso foi uma ideia do nosso grupo de trabalho de farmacovigilância aqui da Fiocruz, né? Nós ainda estamos em etapa de construção do curso, tá? Então, eu vou passar só as informações bem básicas, já deixando claro para vocês que não é nada engessado ainda, tá? Podem ter alterações, porque o plano, a programação desse curso ainda está em construção, né? E podem ter modificações, tá? Mas essa foi uma ideia do nosso GT com o objetivo de qualificar os profissionais que buscam entrar para essa área de farmacovigilância e de pesquisa clínica. Então, identificando uma lacuna no mercado de trabalho que nós temos identificado em relação à analista de farmacovigilância que já tenham uma formação e um conhecimento necessário para praticar essa função, né? Nós identificamos essa lacuna e então, por isso, estamos construindo esse curso, né? E nosso objetivo é que ele seja um curso de pós-graduação Lato Senso. Então, eu vou falar agora primeiro um pouquinho sobre o nosso GT, apresentar o nosso GT para vocês e depois eu vou falar mais do curso, tá? Então, o GT é o Grupo de Trabalho de Farmacovigilância da Fiocruz. Ele existe, ele iniciou em 2018, né? Com o objetivo de integrar os profissionais que atuam na área de farmacovigilância em projetos de pesquisa na instituição, na Fiocruz. E ele tem como propósito responder o objetivo da rede Fiocruz de Pesquisa Clínica, né? Que está por trás da organização desse evento aqui hoje, dessa webinar, que é de fortalecer e expandir a competência tecnológica, regulatória e profissional de pesquisa clínica na Fiocruz, tá? Então, a composição desse GT, ela é de membros da Fiocruz e também parceiros externos, são bem-vindos, né? Por exemplo, atualmente nós temos a DNDI e a UFRJ como parceiros. E os produtos a serem gerados pelo GT são disponibilizados por meio da rede para pesquitadores e grupos de pesquisa que façam parte, né? Da instituição, da Fiocruz e dos nossos parceiros para fortalecer as atividades de farmacovigilância, né? Nos estudos clínicos e para a Fiocruz e para os parceiros externos. Bom, então atualmente essa é a composição do nosso grupo de trabalho. Ah, eu vou pedir para todos abriram a câmera aqui para vocês poderem vê-las. um grupo 100% feminino e atualmente é 100% feminino. Então, esse é o nosso GT. Tenho muito orgulho de participar desse GT. E quero agradecê-los também, né? Pela organização desse evento e do curso. E nós temos também outros membros, tá? que estão afastados temporariamente do GT mas que em breve esperamos que estejam de volta conosco. Então, a Thais Amaral, a Moira Guerra, a Carla Bastelli, a Patrícia Mota, a Renata Saraiva, a Janaína Pina e a Luziele Guaral. E, então, voltando a falar sobre o curso, né? A temática principal é farmacovigilância mesmo, né? O gerenciamento de eventos adversos pré e pós comercialização. A organização é do GT, de farmacovigilância da Fiocruz. O formato, ele... Nós pretendemos que o formato seja semi-presencial. A maioria... Acreditamos que a maioria vai ser no formato online, síncrono. Mas pode ser que hajam aulas práticas também na Fiocruz. Estamos avaliando. E a oferta, ela ainda está a ser definida, tá? Mas acreditamos que, como é a primeira edição, ainda vão ser poucas vagas, né? E vai ter um processo seletivo. E o curso vai ser gratuito. A divulgação, ela vai ser no portal da Fiocruz. E pela lista de e-mails cadastrados aqui da Webinar, tá? Então, os e-mails que vocês utilizaram para se inscrever no Webinar, nós vamos enviar a divulgação quando a inscrição para o curso abrir, ok? Então, fiquem atentos. No segundo semestre de 2023, possivelmente, tá? Nossos esforços vão ser para esse segundo semestre, né? Mas se não for possível, vai ser o próximo ano. 24, né? Só para te falar, porque aí está 2023. Desculpa, verdade. Obrigada, Patrícia. É 2024. Então, o segundo semestre ainda é desse ano, tá? Se tudo der certo. Bom, então é isso. Ah, e agora temos a pergunta interativa. Eu estava quase esquecendo da... Tem mais uma pergunta interativa, porque a gente gosta muito desse formato de pergunta. Mas essa, ela é mais simples. É para coletar... A gente vai colocar também aqui no chat para vocês. É para coletar o tema de interesse. Moira, você pode compartilhar a tela e apresentar a pergunta? E daí vai... Acho que vai sair para você, né? Deixa eu ver se aparece para mim. É, para mim só aparece essa pergunta, mas não a resposta. Eu vou compartilhar aqui só um instante. Então, o objetivo dessa pergunta é... É para nós coletarmos o interesse de vocês, né? Por temas relacionados à farmacovigilância para as nossas próximas webinars, tá? E também para o nosso curso de farmacovigilância. Então, fiquem à vontade para falar quais temas vocês têm maior interesse. E podem colocar mais do que um, tá? Já está aparecendo algumas respostas aqui. Detecção de sinais, sinais, sinais de segurança, processos LATAM, notificações, construção do DISSUR, validação de sinais, RPPR, follow-up. Agora apareceu bastante. Sinais, hein? Sinais, tá? Sinais de segurança, futuro da farmaco, regulamentação com inteligência artificial, dossiês e relatórios, farmaco e RWE, animais não-humanos, plano de gerenciamento, estudo de fase 4, boas práticas clínicas, EIE, eventos de interesse especial, auditoria de farmacogilância, plataforma Brasil, estudo fase 3 e 4, farmacogenômica, relatórios de risco-benefício, acesso expandido, doenças raras, relatório carta circular 13, Estão enxergando mais alguma coisa aí, gente? E é isso mesmo. Bom, e assim... Realmente, detecção de sinais bombou aqui no tema. Nosso próximo tema já sabe, né? Bom, então, eu quero agradecer, assim, imensamente. Eu sou a Marcela, eu sou coordenadora da Rede Fio Cruz Pesquisa Clínica. Então, fiquem à vontade para conhecer um pouco melhor o nosso trabalho. Então, eventos como esse, né? Troca de experiência, de conhecimento. Então, foi muito rico essa tarde. Muito obrigada, Thalita, pela oportunidade a todos que ficaram conosco até agora. Nós vamos olhar com muito carinho essas nuvens, essa nuvem de palavras. E agora eu convido a todos vocês a abrirem as câmeras para a gente poder tirar uma super foto desse webinar incrível de hoje, tá bom? E a gente finaliza o nosso dia com essa foto de todo mundo presente. Vamos habilitar aqui. Daí, você pode habilitar todo mundo. Colocar todo mundo na cadeirinha aqui sentado. Todo mundo vai ser habilitado aqui. Vocês podem abrir as suas câmeras. Quem quiser, né? Fica à vontade. Ajuda a dar bastante gente, né? Acho que ela consegue fazer isso automático. Foi tudo de uma vez. É isso. Então, quem quiser, a gente ainda está com 329 pessoas na sala, sentem-se nas suas cadeirinhas. Ah, deixa eu tirar aqui do mato. Deixa eu alterar aqui. Pronto. Bom, então, a pergunta que não quer calar, nós vamos divulgar esse vídeo hoje, tá? Através do YouTube da RPC. Vou comunicar a vocês assim que estiver tudo pronto. Os slides também vão ser disponibilizados. E o curso também, assim que estiver aberto, nós vamos sinalizar vocês, tá bom? Então, vamos para o nosso print. Muito obrigada, pessoal. Uma boa tarde e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa tarde. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí